A esperança e o sonho de um mundo melhor se refletem no olhar de cada uma dessas crianças. E este mundo dos sonhos é encontrado diariamente na ONG Gurina Roça. Há 16 anos, a ONG atende crianças de 7 a 15 anos de idade vindas de famílias de baixa renda do bairro Veraneio Ijal. Luciana Ferreira é quem coordena este projeto. Ela conta que a ONG surgiu com uma proposta de educação ambiental. Com o passar dos anos a gente percebeu que era uma coisa que era mais complexa. Não tinha como a gente falar de educação ambiental, de tratos com o meio ambiente para criança que não tinha nem saneamento básico. E aí a gente acabou fazendo com que essa proposta se tornasse mais abrangente. Então hoje a gente tem uma grade de atividades que atende também o currículo escolar. Bom, eu estou com uma turminha animada aqui. Eu vou conversar um pouquinho com eles para saber como que é o dia a dia aqui na ONG Gurina Roça. Esse aqui é o Marlon. Marlon, conta para mim um pouquinho como que é o seu dia a dia aqui. O que você mais gosta de fazer aqui na ONG? Eu gosto mais de mexer na horta, brincar, mexer de costura e só. Você aprende um pouquinho de cada coisa todo dia. É. E você é o? Josiel. Josiel, conta para mim um pouquinho o que você mais gosta de fazer aqui. Eu gosto da horta, eu gosto da aula da tia Paulinha, que é a língua portuguesa. E também eu gosto de brincar aqui. Só. E a tia Lu, você gosta de vir aqui todo dia com ela? Sim. Ela é legal. Ela cuida de nós como se nós fossem os filhos dela. Porque ela gosta bastante da gente. Olha, é muito doido isso, né? É, eu acho que o que mais emociona é que a gente faz diferença. Por muitas vezes a gente olha para o céu e fala assim, meu Deus do céu. Tem zilhões de crianças que precisam de atendimento. Eu só faço por 84. Mas aí, quando você entra nessa história e aí vem uma criança e olha para você com os olhinhos que brilham assim, tia, eu consegui aprender a tabuada. Tia, você sabe qual é a capital de um determinado estado? Eu falo, não sei. Eu sei. Então, sabe? O que você pensa assim, quando hoje eu vou para a ONG, o que que passa na sua cabecinha? É, felicidades. Muita alegria, né? Por causa que demorou, mas chegou. Aqui é como se eu tivesse uma eternidade. Porque aqui é um amor infinito, que não acaba. Na tempo que eu estava aqui, assim, estava querendo muito entrar aqui no Guri, eu estava lá na rua. Eu não tinha nada para fazer na rua. Ela ficava chateada, porque eu via minha irmã vindo aqui para o Guri, que agora ela está na rua da adolescente. Eu via ela vindo, aí eu ficava assim, ah, eu fico sozinha em casa, porque a minha mãe trabalhou. Aí a tia Lou foi lá e falou que eu podia vir para o Guri. Aí eu fui vir para o Guri e agora eu gosto muito dela. E geralmente quase ninguém tem tempo em casa para poder parar, estudar, pensar, colocar seu caderno em dia, fazer suas tarefas. Para que este trabalho aconteça, Luciana conta com a solidariedade de algumas pessoas. E é neste círculo solidário que um rosto conhecido da televisão e dos palcos do teatro se encaixa. O ator e diretor, Eduardo Martini, faz parte da história da ONG Guri na Roça. Ele abraçou a história e, assim, ele é um dos motivos pelos quais a gente tem fé que as coisas podem ser diferentes, que a bondade existe, que o bem vence o mal, daquelas coisas assim, né? E o Du fez uma peça para a gente uma vez e a gente levantou um super recurso, assim, né? Que foi o que a gente conseguiu construir o muro lá da instituição, né? E agora, de novo, eu falei, Du, ele está pesado. Eu falei, tá, ele falou, então vamos deixar isso mais leve. Vamos fazer uma peça de novo? E hoje é muito legal, porque o município tem um teatro que é um dos mais bonitos do país. E será no palco do teatro do Educa Mais Jacareí que Eduardo Martini se apresentará com a peça I Love Neide. O detalhe é que toda a renda arrecadada com a peça será revertida para a ONG. Daí ele traz dia 16 do 6 a Neide, dia 6 do 7, Quem Matou Maria Helena, que é uma peça engraçadíssima também, apesar do título, mas é uma comédia policial hilária também. E depois a última peça a gente ainda está escolhendo, vai ser no dia 10 do 9, 10 de setembro. E eu tenho que agradecer a Secretaria de Educação que emprestou para a gente, né? O João Roberto, o Carlos Mendel, que nos atendeu super prontamente, a Sônia Ferraz, que deu todos os caminhos para a gente. Então, vai dar certo. Quem é? Quem é, moleque? Ah, eu só queria saber se você trabalha com roupa. Não, eu não. Ah, então você trabalha com a larga? Serão três apresentações em Jacareí, nos dias 16 de junho, 6 de julho e 10 de setembro. Os ingressos custarão R$ 25,00 e a expectativa é lotar o teatro da Sala Ariano Suassuna no Educa Mais Jacareí. A gente acredita, a gente compartilha que a educação e a arte, elas se completam, né? Então, isso eu faço com muito gosto, com muita alegria. E ele vem com muita alegria também. Então, se vocês puderem ir, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. R$ 25,00 e a gente vai ser maravilhoso.